Conhecida da Adenar, mulher volta para a prisão com 57 paradinhas de pasta baixa de cocaína. Além dela, o marido foi preso. O caso aconteceu na última terça-feira, dia 10 de setembro. A Adenar, Delegacia Especializada de Repressão e Narcotráfico, já estava investigando a Giane, que é uma senhora de 51 anos de idade, há algum tempo, ela já ostenta passagem por tráfico, aproximadamente três passagens. Então, ontem foi feito o monitoramento da Giane, foi feito o levantamento em loco, verificando a procedência das informações. Os policiais fizeram a abordagem da Giane, ela mentiu o endereço, porém, franqueou a entrada dos policiais à residência, nós já sabíamos a verdadeira residência dela, foi feita a busca dentro da residência e localizado no quarto da Giane, cerca de 57 paradinhas de pasta base de cocaína, já prontas para mercancia. O seu esposo, o Linildo, em razão de haver na residência um sistema de monitoramento por câmeras, evadiu-se, empreendeu fuga para os fundos da casa e conseguiu ainda se desvencilhar de um pacotinho com 10 paradinhas de pasta base de cocaína. Foi feita a prisão dos dois por tráfico e associação para o tráfico. Eles deram em depoimento, o que eles falaram, o que eles disseram sobre estar com essa droga, esse entorpecente, era para venda por consumo próprio, estava vendendo para alguma outra coisa, estava pagando uma dívida com algum traficante, o que era? A Giane, ela realmente pratica mercancia, alegou para os policiais que também é usuária, porém, em razão da quantidade, 57 paradinhas já prontas para mercancia, em razão também, no momento da prisão, de ter chegado um usuário para adquirir um entorpecente, está claro a prática do tráfico pela Giane. E o marido dela, o que ele falou? O marido alegou que não vende drogas, porém, no bolso da bermuda do Linildo, foi encontrado duas paradinhas de pasta base de cocaína e também considerando o fato de, no momento da abordagem, ele tentar correr para os fundos da casa e jogar para o vizinho, o quintal do vizinho, dez paradinhas de pasta base de cocaína, ou seja, ele mora junto com a Giane, então, nada mais, nada menos, está praticando a associação para o tráfico.